Vamos então ver o comportamento do algoritmo D3 para um conjunto de dados que tenha as classes desbalanceadas. Em outras palavras, um conjunto de dados onde você tenha muito mais exemplos ou muito mais instâncias de uma classe do que da outra. Então, eu vou voltar aqui em pré-processamento e vou escolher Open File dos exemplos ou dos arquivos que nós temos. Ao invés de usar esse da classe balanceada, ou seja, do arquivo bem comportado, eu vou pegar o arquivo que é relativo a isso aí, mas com classes desbalanceadas. Os mesmos seis atributos relevantes, dez instâncias, se vocês olharem, mas as classes são desbalanceadas. Isso vai mostrar que, por exemplo, aqui eu tenho nove exemplos dos dez. Eu tenho nove exemplos da classe zero e apenas um exemplo da classe um. Isso vai impactar diretamente na capacidade ou na qualidade da classificação do nosso algoritmo. Muito bem. Então, indo para a tarefa de classificação desse algoritmo, eu vou iniciar como iniciamos para os arquivos anteriores, o classificador ID3, usando o mesmo conjunto de treinamento para a construção da árvore e também para testar o desempenho desta árvore. Vou escolher aqui a nossa variável para a classificação como sendo a variável classe e vou iniciar a classificação. Percebam o que aconteceu? Como eu estou usando um treinamento igual ao conjunto de testes, eu acertei 100% das nossas instâncias, certo? Então, as nove instâncias que eram da classe zero ou instâncias A foram classificadas como A e a única, que era B, foi classificada como B. Se eu olhar a árvore gerada, ela diz o seguinte, se o atributo 1 for igual a zero, então classifique o exemplo como sendo da classe zero. Se o atributo 1 for igual a 1 e o atributo 4 for igual a zero, então classifique como da classe 1. Agora, se o atributo 1 for igual a 1 e o atributo 4 for igual a 1, então a classe é zero. Essa foi a árvore gerada aí para a gente fazer a classificação. E que está muito bem, né? Se a gente olhar, o Estevam tinha dito o ID3, quando as bases são desbalanceadas, ele não vai tão bem assim. Entretanto, parece, por enquanto, que não está tão ruim, certo? Eu vou rodar isso aí com a validação cruzada, com 10 folds, e vou ver o desempenho do nosso algoritmo. O desempenho do nosso algoritmo agora começou a diminuir, certo? Então, na verdade, eu comecei a ter 80%, não mais 100%, quando eu fiz a validação cruzada. Então, 80% de acerto. Das duas erradas, percebam que o que aconteceu aqui das nove que eram classe A, ele classificou oito como A e uma como B. E a instância que era da classe B, ele classificou como A. Então, ele errou uma de cada um aqui nessa instância, nesse exemplo que a gente teve. Vou agora um pouco além e, ao invés de fazer isso que eu estou fazendo, eu vou pegar o resultado do aprendizado desta nossa rede aqui, dessa nossa, desculpe, árvore aqui, e vou testar o desempenho dela num arquivo, que é o nosso arquivo com classe desbalanceada, mas ao invés de usar só 10 instâncias, eu vou usar essas mil instâncias para testar, certo? E aí, vou rodar a nossa árvore. Percebam que agora eu comecei a perceber que eu tive 7,66, quer dizer, eu comecei a ter um desempenho bem pior do que eu estava acostumado a ter naqueles casos anteriores, certo? E se eu olhar aqui, a minha matriz de confusão começou a ter bastante confusão. Então, eu classifiquei 179 exemplos que eram da classe 0, como da classe 1, o que está errado. E percebam que a minha classe minoritária, que é a classe B, dos 43, aliás, dos 98 exemplos, só 43 eu acertei. Então, eu mais errei da classe B do que acertei. Então, eu comecei a perceber um problema mais sério aqui nesse desempenho que eu estou tendo para esse classificador. Porque, por exemplo, se a classe B é importante para mim, eu estou errando muito. A classe B eu estou acertando. Das 98, só 43 eu acertei. Então, eu errei mais da metade da classe B, certo? Então, começa a parecer que o meu modelo de D3, ele se prende demais no conjunto de treinamento e ele começa a errar quando o desempenho do meu algoritmo vai ser pior, quer dizer, ele vai errar mais quando eu tiver outros casos que aparecerem e que são diferentes daqueles que foram usados para o treinamento. Eu vou agora gerar a nossa árvore de decisão. Voltei para o pré-processamento aqui. Eu vou abrir de novo esse conjunto também desbalanceado com mil instâncias, tá? E eu vou rodar o mesmo ID3 para a nossa classe sendo a variável classe mesmo. E vou executar novamente. Percebam que aqui nesse caso ele está tendo um desempenho de 95% de acerto, certo? Mas se eu olhar a nossa matriz de confusão, percebam que para a classe B o desempenho está bem parecido com aquilo que a gente teve no exemplo anterior, né? No exemplo anterior, vejam, eu para a classe B dos 98 exemplos, eu tinha 55% e 43% e aqui eu tenho 45% e 53%, quer dizer, eu ainda estou errando bastante da classe B, né? Mas quase metade eu estou errando da classe B. E isso aqui é a mesma coisa que usar o training set, porque é o mesmo exemplo que eu estava fornecendo para treinamento. Então, se eu rodar de novo, percebam, não muda nada. E se eu fizer o cross-validation, agora que o conjunto aqui é maior, percebam, o desempenho caiu, né? E esse é um desempenho mais próximo daquele que eu posso acreditar que seja o desempenho real do algoritmo quando aparecerem novos exemplos por aí, né? Treinando com tudo isso. A minha árvore também ficou um pouco diferente quando eu treinei com esse arquivo bem maiorzão e ficou uma árvore super extensa, se vocês olharem. Então, é outra característica que nós conversamos, né? Que o ID3 tem isso de gerar árvores bastante extensas. Aqui eu tenho o atributo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atributos, certo? Então, eu estou deixando um só de fora. Então, a minha árvore está usando quase todos os atributos que a gente tem originalmente no conjunto de dados. É uma árvore bastante longa, o que cria, na verdade, um processo bastante difícil de você tentar interpretar, né? O que essa árvore está querendo dizer porque fica muito confuso, porque são muitas regras a serem usadas aqui, tá? Então, são as características que nós já havíamos estudado na unidade 2 sobre o ID3 que elas se mostram na prática aqui com bastante força, certo? Percebam que essas variáveis ou esses arquivos de dados que nós trabalhamos até então são arquivos de dados onde todas as variáveis, inclusive as classes, são variáveis binárias, né? Então, a gente normalmente diz que esses são atributos ou, desculpem, são conjuntos de dados mais simples, onde os atributos são sempre binários, eu tenho poucas, menos combinações possíveis aí dos valores, né? Na prática, entretanto, nem sempre os conjuntos de dados que nós vamos usar, eles vão ter as características de atributos todos sendo binários. Então, isso aqui foram, esses exemplos foram construídos para a gente começar com exemplos mais simples e tal, e ver o desempenho dos algoritmos, tá? Antes de então ir para alguns conjuntos de dados um pouco mais elaborados, em alguns conjuntos de dados um pouco mais parecidos com aquilo que a gente tem em conjuntos de dados reais, eu vou executar a mesma classificação usando o nosso algoritmo C4.5 aqui, ao invés de usar o ID3, certo? Então, eu vou começar, vou voltar aqui para o pré-process, vou voltar ao nosso OpenFile, vou pegar o primeiro arquivo que a gente tinha usado para rodar com o ID3, certo? Que era essa aqui, com as classes balanceadas, mil atributos, desculpem, mil instâncias e onze atributos, vou para a minha classificação, vou escolher a minha variável classe como sendo aquilo que eu quero usar para a classificação, vou rodar o ID3 com o cross-validation, certo? Como eu tenho mil instâncias, eu vou usar isso aí, e eu acertei 97.9% das vezes. Agora, eu vou rodar e escolher o algoritmo C4.5. Percebam que quando eu abro as opções do ECA para algoritmos de árvores, eu não acho o algoritmo C4.5, eu acho o ID3, certo? que está aqui, e se eu clicar sobre o ID3 aqui, ele vai me dizer, olha, esse aqui é uma classe de implementado em Java que constrói uma árvore de decisão sem poda, com base no algoritmo ID3. A gente sabe que o ID3 é sem poda, né? Entretanto, apesar de não aparecer o C4.5 aqui, o J48 é a implementação do C4.5 no ECA. Se eu clicar aqui, por exemplo, vocês vão ver que é uma classe que gera uma árvore com poda ou sem poda com base no C4.5. Faltou o 5 aqui, é um bugzinho do sistema, mas é o C4.5, esse que está sendo usado aqui, certo? Então, é esse algoritmo que eu quero rodar. Vale a pena olhar algumas coisinhas aqui do algoritmo. Então, quando eu clico sobre o nome do algoritmo aqui, o ECA me abre essa janelinha para eu ter algumas opções, tá? E eu vou comentar algumas das opções que temos aqui. Então, a primeira opção é se a gente vai fazer divisão binária. Isso aqui tem a ver com a quantidade dos atributos nominais que a gente está construindo aí. E a gente normalmente não muda, pode usar isso da maneira como está. O fator de confiança é padrão, usar mais ou menos 0.25 mesmo, certo? O número mínimo de objetos para uma regra, isso aqui na verdade para uma regra existir, é algo que a gente põe na hora de fazer a geração da árvore. Então, percebam aqui que eu vou ter que ter pelo menos duas instâncias, dois exemplos que aquele ramo da minha árvore vai ser usado para classificar, senão eu não vou ter aquele ramo. Percebam que isso é um tipo de poda que está sendo colocado, que não é a poda original do C4.5, mas é uma poda implementada aqui. Se eu deixar isso aqui em 1, por exemplo, daí é como se estivesse rodando o C4.5 original. O número de folds que eu tenho aqui é quantas, na verdade, quantas divisões eu vou fazer no meu arquivo de dados original quando eu quiser usar a poda. Então, se eu deixar 3 aqui é o padrão, aquilo que vocês fizeram na unidade 2, ou seja, dividir o arquivo de dados em 3 para deixar 1 para construir a árvore e o outro para testar a árvore e o terceiro para podar a árvore, certo? Se a gente vai usar a história de erro reduzido para poda, normalmente a gente não usa isso, a gente usa aquilo que é o do C4.5, então isso aqui é uma outra forma de podar. Então, com o falso aqui você está dizendo não, eu não vou usar isso aqui, eu vou usar aquilo que eu vi lá na unidade 2 para fazer a poda. Se eu quero salvar as instâncias que são classificadas para depois visualizar ou não, eu não estou salvando aqui. Seed, na verdade, é só para quando ele precisa gerar uma semente aleatória para usar a poda, em alguns casos, então esse valor pode deixar como um mesmo. Subtree Raising significa que ele vai fazer como nós construímos na unidade 2 a criação da poda por conta, para cada sub-árvore que foi criado, tá? Então eu posso deixar isso aqui, eu posso deixar em falso também, mas normalmente a gente deixa essa história em subtree mesmo, certo? Unprint é, na verdade, se eu quero a árvore sem poda, então se eu começar com isso aqui sendo true, significa que eu vou criar uma árvore do C4.5, quer dizer que usa a razão do ganho, ao invés só do ganho de informação, mas que não poda a árvore, certo? E se eu deixar isso como falso, significa que ele vai gerar a árvore do C4.5 e vai me mostrá-la já com a poda, certo? Para usar esse, na verdade, suavizador de Laplace, isso é para quando existem casos em que nunca vai acontecer alguma coisa, eu vou deixar falso, que é o padrão que a gente aprendeu, na unidade 2, certo? Então, essas são normalmente as definições que a gente usa para rodar esse algoritmo como o C4.5. Se você clicar em More aqui, só para vocês saberem, o que ele traz é uma sinopse e ele conta para a gente, olha, isso aqui é a implementação do algoritmo C4.5, que foi definido pelo Quinlan em 1993, está publicado nesse livro aí, Programs for Machine Learning, e aí está o C4.5 e ele explica isso que a gente estava, que eu estava explicando para vocês lá, o que é cada uma dessas coisinhas aí, dessas opções que a gente tem, tá bom? Muito bem, se eu clicar em Capabilities aqui, ele só vai me dizer que a minha classe pode ser binária, eu posso ter valores ausentes que ele vai conseguir calcular, ou a minha classe pode ser nominal, então percebam que tem que ser uma classe, não pode ser uma classe numérica, como a gente viu na unidade 2, além disso, ele está dizendo que os atributos podem ter atributos com missing values, eu posso ter datas, que o meu algoritmo aqui vai tratar bem, podem ser valores numéricos, nós vimos isso na unidade 2, que quando temos atributos com valores numéricos, o C4.5 faz a discretização, a gente pode ter atributos nominais com valor vazio, quer dizer, ninguém preencheu aquilo, pode ter atributos que tem sempre um valor só, unários, ou podem ser nominais ou binários, é isso que ele está dizendo aí, certo? Só para a gente entender um pouco daquilo que está acontecendo. Eu vou dar um ok, vou lembrar então que nós vamos rodar a nossa árvore do C4.5 com poda, quando eu rodei o ID3, esse foi o acerto para cross validation com 10 folds, se eu rodar então agora o C4.5, o que vai acontecer é que isso subiu um pouco, percebam, eu tive 98.9% de acerto, a minha matriz de confusão, perceba, está bonita, então eu tenho pouca confusão, eu errei dos que são A eu errei só 8, dos que são B eu errei só 3, isso está bom, certo? Se eu for fazer uma análise comparativa é parecido, mas aqui eu errei 10 a mais para o ID3 do que eu errei para o J48. Quando eu vou olhar a minha árvore podada do J48, percebam a diferença, a árvore do ID3 que eu tinha construído era tudo isso que a gente está vendo aqui, então todo esse conjunto de regras, certo? A minha árvore, por outro lado, criada para o J48, ela é muito menor, ela é uma árvore que tem só duas folhas, certo? E a gente diz então que o tamanho é 3 e ela só diz assim, olha, se o atributo 1 for 0, então 0, se o atributo 1 for 1, então 1 e acabou. É só essa árvore que a gente tem e que a gente vai usar. Então percebam que o J48 com a poda chegou em uma árvore muito menor do que aquela que se tinha quando estava se rodando o nosso algoritmo ID3.